Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iezadol. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o mais novo integrante da minha coleção. Desta vez quem está chegando é o bebê coelho leite. Ai gente, é muita fofura, muito lindo. Ai, eu estou encantada com essa casinha, com esses acessórios e esses integrantes. Eles, de fato, são muito bonitinhos. E assim, olha, essa coleção, ela está crescendo, né? E eu espero que ela ainda cresça muito mais. Porque a cada integrante e a cada acessório que vai chegando, eu fico cada vez mais encantada. Bom, como sempre, eles colocam aqui o folheto fazendo a propaganda de todos os colecionáveis. Deixa eu tirar ele aqui da caixa. Até que está bem fácil. Essa caixa, muito legal. Já falei em outros vídeos, volto a repetir. Dá para a gente guardar depois, caso a gente precise. E aqui, então, vamos ver aqui esse coelhinho. Muito fofo, gente. Olha, ele é articulado, tá? Bracinho. E a perninha também articula. Olha só, dá para sentar. A roupinha dele, ela aqui, ela não tem velcro. Ela é toda abertinha, tá vendo? Provavelmente, para você poder fazer esse movimento aqui. De ele poder sentar ou ficar em pé. Vou colocar ele aqui, por enquanto. E vamos ver aqui os acessórios. Olha que gracinha. Veio esse chapéuzinho. E essa bolsinha. Será que essa bolsinha abre? Abre, gente. Ah, olha. Ah, meu Deus. É muita fofura. Olha isso. Muita fofura mesmo. E para colocar essa bolsinha aqui, aqui, na caixa tem uma instrução, mostrando que é de baixo para cima. Eu acho que nessa posição aqui, ó. Esse bracinho vem para baixo e aqui sobe. Ai, que gracinha. Muito fofo. É muita fofura. E o chapéuzinho, deixa eu ver. O chapéuzinho... Ah, tá. O chapéuzinho vai ficar aqui na parte... Nessa parte aqui de trás. Porque ele é um coelhinho. Tem essas orelhinhas grandes. Então, é assim, ó. Olha que gracinha, gente. Muito fofo, né? Muito fofinho. E como ele é um bebê coelho leite, ele já tem na casinha... Eu vou tirar a escada daqui, botar ela aqui do lado, para que vocês possam ver melhor a minha casinha. Então, já tem um cadeirão ali esperando por ele. E eu vou... Eu vou colocar ele agora ali, ó. Eu fiquei pensando aqui, parado, pensando se eu iria colocar ou não. Mas vamos colocar ele ali e a gente já aproveita, já experimenta para ver se vai dar certo ele sentadinho aqui nesse cadeirão. Sabia que eu ia derrubar. É tudo tão miudinho. Ah, então é por isso que você que sai para facilitar, eu acho, né? Não sei. Enfim, vamos colocar ele aqui. Ai, que bonitinho, gente. Olha que fofo. Olha que fofinho ele sentadinho. E aqui, então, a gente vem e encaixa. Deixa eu ver se eu consigo aqui encaixar. Ó, encaixou. Vou botar nessa parte aqui de cima, para que vocês possam visualizar melhor. Olha só que gracinha, gente. Muito fofo. Olha isso. É muita fofura. Meu Deus do céu. Vamos ver de perto. Olha só, que gracinha. Muito bonitinho, né? Olha, eu simplesmente amei esse meu mais novo integrante, que é o coelhinho. Beber coelho leite, o nome dele, e claro, lógico, evidente, que depois eu vou, eu vou, já vou começar a bagunçar a casa, olha, pendurar aqui na, na grade. É claro que depois eu vou escolher um nome muito fofinho para esse meu mais novo integrante. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau. Obrigado.